Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que a chuva deu uma trégua hoje aqui em Santa Maria, mas no final de semana ela deve voltar ainda mais forte. Além disso, hoje é comemorado o Dia dos Avós e a gente traz uma galeria de fotos dos nossos leitores que compartilharam fotos com seu vovô ou sua vovó para trazer uma homenagem para eles. E você também vai conferir que nesta sexta-feira vai ocorrer o maior eclipse total da lua deste século e vai poder ser visto aqui no sul do Brasil. Na edição impressa de amanhã tem todos os detalhes de como está a situação do shopping popular aqui de Santa Maria oito anos após a inauguração e ainda como as bandas que querem participar do Morros Toque vão poder se inscrever no edital que já abriu as inscrições. Para você não perder nada do que acontece por aqui é só nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!